Eu tô de gol pra trás, eu queria dar mais, eu queria poder dar mais, mas dei o meu máximo. Queria o quê? Eu tô na base, eu vou dar no posicional. Que enfiada, meu Deus. Lá ele. A metida rasgou na Sazaga, que bola brilhante. Lá ele. Colocou lá de trás, ficou mole demais pro atacante. Lá ele. E ele enfiou com força o canudo pra ficar bem. Lá ele mil vezes. Você toca pra mim que eu toco pra você. Lá ele. Cruzamento gostoso e tu mete a cabeça depois. Lá ele pra nós dois. Lá ele. Lá ele. Quando eu tô aberto e ele tá enfiado e me pede, toca ela, eu mento nele. Lá ele. Recebeu toque lá atrás, passou no meio das pernas, um peru. Ai, mano, que frango, velho. Lá ele. Mano, o zagueiro grosso veio por trás e eu levei uma enrada dura dele. Lá ele. Olha a rosca do rapaz, beijou o pau com força, que azada a rosca dele. Olha a bola do Baiano, aí, ó. Um anúncio do auxiliar Joaquim José Correia, Rolão Preto. Rolão Preto? Lá ele mil vezes. Se nós tava levando de quatro, cê entender. Lá ele. Se viramos é porque tinha o dedo por trás do treinador. E a torcida que empurrou. Lá ele. Quando eu tô aberto e ele tá enfiado e me pede, toca ela, eu mento nele. Lá ele. Recebeu toque lá atrás, passou no meio das pernas, um peru entrou, foi nele. Cara, que frango, velho. Lá ele. Mano, o zagueiro grosso veio por trás e eu levei. Lá ele. Olha a rosca do rapaz, beijou o pau com força, que azada a rosca dele. Lol. Se eu falei nada demais, esse lá ele só tira a minha paz. Que que foi? Falei nada demais, esse lá ele só tira a minha paz. É um grande goleiro, o Cassio. É um cara que é... Fla, que mais do gol é muito grande. Lá ele. Lá ele. Caralho, até o jogador do Fla mandou Fla ele ali do nada. Enfim, lá ele. Lá ele. Lá ele.